Pronto. Deixa eu devolver aqui a chave. Como é que é teu nome? Cara, meu nome é Kono. Como é que é? É isso mesmo, pô. Você não vai acreditar, sou eu. É o meu chefe? Meu chefinho? Quase isso, pô. Quase isso. Chefinho! Não sou, não sou. Você tá confundindo, mas tá bom. Vamos fingir que tá tudo certo. Não, então... Gente, mas a voz é igual do... Do meu... Tá, tá. Maravilha, continua, certo? Fala comigo. Deixa eu te falar qual que é a parada. Eu não sabia que era você que trabalhava ali, nem que você era a chefe, tá ligado? Certo. Fala, galera. Tô postando aqui na Blaze agora. E vou postar aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui. Dá pra sacar vários valores, rapaziada. Vários valores. E acabei de postar aqui. Vou pegar um X alto. E quem quiser tá entrando aí na Blaze, é só acessar o link na descrição que você vai estar ganhando 100% do depósito, rapaziada. Se você colocar 50 reais, você ganha 100% e assim por diante. Ó, peguei o valor aqui bom. E é isso, rapaziada. Só vocês irem pra cima aí que vai dar tudo certo. Link na descrição, família. Tamo junto.